Olá pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o tema Tzadikim. Tzadikim são os sábios da Torá. A gente sabe que em toda geração existem líderes Tzadikim, às vezes Tzadikim que não são líderes, que preferem estarem no canto, estudando Torá, dando aula, ou até inclusive Tzadikim que são ocultos. A Torá fala que existem Tzadikim, Begalui, o Banistar. Ou seja, Tzadikim que se revelam e Tzadikim que justamente essa força está quando ele se oculta. Toda geração, a Torá especifica inclusive, que toda geração obtém 36 Tzadikim ocultos. E Tzadikim não podem ser revelados de nenhuma forma, porque a partir do momento que eles forem revelados, eles deixam de ser um Tzadik. A Torá diz, e livros também importantes de Musar, como por exemplo, Mestilat e Sharim do Ramhal, eles dizem o seguinte, ele fala que esse mundo é um labirinto, e todo mundo tem uma grande possibilidade de se perder. Ele fala sobre a cegueira, que é a cegueira natural do ser humano, como também a cegueira que é em Varona Ritsoni, que é a cegueira que a pessoa escolhe, ela escolhe e não vê. Ela prefere não ver os problemas que existem no mundo, ela prefere não tentar ver o problema das drogas, das violências, todos os problemas, e acaba caindo neles, justamente porque prefere fechar os olhos. Então o Mestilat e Sharim fala o seguinte, esse mundo é um labirinto, e existem portas desde o começo da minha vida, até 80, 90, 120 anos. Como eu vou saber qual porta escolho para sair? O Mestilat e Sharim fala o seguinte, os sadikim, os sábios, são a resposta e a solução. Porque eles já chegaram nesse nível, eles já chegaram no final do labirinto. Então eles podem te dizer para onde você vai, a cada momento da sua vida, esquerda ou direita. Por isso, quanto importante, cada judeu está conectado não só a uma comunidade, como está conectado a uma sanagoga e um rav, o tzadik daquele local. E não só o tzadik daquele local, como dos livros também. A Kabbalah diz, às vezes a pessoa tem saudade, ou lembra de algum tzadik de alguma outra geração, que a sua avó contava, o seu rabino conta, e você não teve a oportunidade de ver ele, porque o rabino já faleceu. A Kabbalah te diz como você pode se conectar com ele, estudando os seus livros. Quando você estuda o livro de um tzadik, você estuda o livro, qualquer que seja, de qualquer rabino, do próprio Ramal, que é o Mestilat e Sharim, está escrito que quando a pessoa falece, está escrito que esse tzadik, ele vem te receber e ele te leva até o Shamaim. Olha que moral, é você chegar no julgamento, no dia do Bedin, no dia do julgamento, depois da vida, ligado, andando, vindo de braços, ali, abraçado, com um grande tzadik que já veio a esse mundo. E para a gente ter noção do que é um tzadik, do que é um sábio, até que ponto pode chegar, quero contar uma pequena história para vocês, de um tzadik, na verdade, de dois tzadikins que se conectaram muito, na geração passada para essa agora, que foi o Babassari, com o chamado Rabi Sarela Burratzer, era o nome dele. E Babassari, o nome, é porque o Bab é o pai e o Sarela Reza, era o pai da Tfilah. Toda a Tfilah que ele fazia, a Shem, com a sua vontade, aceitava. Uma vez, o Babassari, ele, antes de falecer, ele quis escolher algum Rav, algum tzadik, de muitos da geração que existem, ele queria escolher um Rav para receber um famoso relógio, para muitas pessoas que já escutaram. Ele pegou uma vez um relógio quebrado e deu para o Rav Maderé Elial. O Rav Maderé é um rabino também que faleceu em média um ano e meio atrás, mas tzadik até não pode ir mais. O Babassari, o que ele fez? Pegou um relógio quebrado e deu para o Rav Maderé Elial. E falou o seguinte, quando o ponteiro chegar, ele estava na hora 1 da tarde, 2 da tarde, eu não me recordo, mas quando ele chegar na hora 12, é porque chegou o momento do povo de Deus ser redimido, chegou o momento de Mashiach chegar, chegou o momento da Ghiola. E o Rav Maderé Elial, um pouco antes dele falecer, ele abriu esse relógio, um relógio quebrado, que ele, de forma aleatória, de vez em quando, ele move um pouco. Quando ele olhou um ano e meio atrás, antes de falecer, faltava um minuto para 12. Tinha movido em várias situações, uma hora, meia hora, outro nada não mexia, ficava um ano sem mexer. Agora falta um minuto. Essa história mostra o quanto os sadikim sabem de coisas que o mundo inteiro, a ciência pode estudar à vontade e nunca vai saber, que é a vinda de Mashiach. Os sadikim têm esse poder. Por isso, quando eles vêm e te dizem, vêm e te diz, faz isso, toma esse caminho, faz essa brahá, cumpra o shabat. Ele não está falando porque ele quer que você participe agora da ideologia dele. Ele está falando isso para o seu bem, para a sua nishamah, algo que só você vai ganhar para o mundo físico e também para o mundo vindouro. Que a gente possa se unir ao máximo com o sadikim, porque eles valem a pena de verdade que a gente se junte. Exato a cheia do bará, que a gente possa chegar nesse nível, não só juntar com o sadikim, como também chegar no nível de sadik nesse mundo.